Música Sou o Fernando Tererê, esse daqui é meu primo Fabrício da Silva E hoje eu vou estar mostrando para vocês uma posição de passagem da minha guarda Estou na minha guarda, vou manter essa perna sempre em pé Essa mão, mão direita, ao invés de eu dominar essa gola desse lado Eu vou dominar desse lado aqui que eu estou passando Agora eu tenho que fazer o que? Vim com a outra mão aqui, ao lado do joelho dele, dominando o pano E vou forçar essa mão, o corpo dele para aquele lado, para ele não virar de frente para mim Agora eu vou andando, puxando a perna dele para cima aqui, levantando a minha perna Quando eu chegar aqui de frente para ele, minha perna está presa Eu vou levantar minha perna e vou cruzar o meu joelho por dentro da perna, por fora aqui, da perna dele Colando no quadril dele, vindo abraçando ele aqui Eu vou fazer o meu joelho por dentro da perna, eu vou fazer o meu joelho por dentro da perna e vou fazer o meu joelho por dentro da perna